Pô, eu tô aqui, eu tô aqui passando perto do diretório do Lula e eu achei uma identidade aqui, cara, ó. Identidade aqui. E, pô, e tem até coisa aqui de mulher, de identidade, tem negócio de belo prazer. Deixa eu ver de quem assim daí. Caralho, Luiz Inácio Lula da Silva. Pô, cara, ei. Pô, rapaz, ei. Oi, tudo bem, cara? Pô, rapaz. Que foi? Ah, caiu do teu bolso aqui, ó. Quem é? Não tô conhecendo. Não, essa é a identidade aí, cara, do seu bolso. Tem que ter feito que é o do meu bolso? É, do seu bolso. O que que tá escrito aqui? Luiz Inácio Lula da Silva. Rapaz, você é o Luiz Inácio. Ah, tá faltando o dedo, rapaz. Companheiro. Luiz Inácio. Ah, você tá desfavado. Vamos pra cá, bicho, que agora eu posso falar contigo do jeito que... Companheiro, eu peço por favor, rapaz. Eu peço por favor, companheiro. Eu peço por caba safado, rapaz. Eu gastei... O que que você tá fazendo aqui? Tu sabe, saindo do diretório do TT, porra. Eu estive ali agora conversando com os companheiros. Companheiro, eu peço pra você pra não comprar pra ninguém que sou eu. Eu gastei mais de duzentos mil reais pra me disfarçar, pintei o cabelo do louco. Rapaz. Tirei a barba. Fiz tudo que você me conheceu. Olha pra lá, rapaz. Pra todo povo ver quem é você, rapaz. Agora diga a verdade. Você não tem vergonha, rapaz. Se você não... Não, não, para, tira a mão da cara, porra. Tu tá preso, tu tá fugido, porra. Não espalha. Veja bem, se você não achasse meu documento, você ia me descobrir e saber que fui eu? Não, não ia saber. Eu tô bem... Mas eu achei, pra te ver que até o universo tá conspirando. Então você acha que eu tô meio disfarçado? Pode estar parecendo outra pessoa, mas é o Lula, que tá a identidade aqui. Eu até peguei a caneta do Bolsonaro. Olha, ó. Pra ver se disfarçava bem. Mesmo assim você me conheceu. Rapaz, encontrei Lula, Lula, Marrapá. Lula disfarçado, tu sai. Companheiro, Lula, Marrapaz. Não tem mortes pra ninguém, não, companheiro. Lula, Lula. Encontrei Lula nas 7 de setembro saindo do diretório do PT. Mas, rapaz, tu não tem vergonha, rapaz. Você tem visto a companheira Jandeira Feghali com o Tchê? Rapaz, eu não encontro com o Pilantra, rapaz. Você eu encontrei por acaso. Caralho. E o Lindbergh, você tem visto? Não, encontro com o bandido. Você eu encontrei por acaso. Mas, companheiro, eu não quero ser identificado. Você vai ter que apagar essa semana. Não, não, não. Você vai onde? Então vamos, então vamos. Então vamos. Você vai ter que apagar essa semana. Eu não vou. Não, tu não disse que tem na polícia. Não é lá que tem aqueles japonês? Não, não, vamos lá. Mas não é lá que tem aqueles japonês? É, vamos lá. Tu não quer ir lá falar que eu estou te filmando? Então eu vou na polícia civil. Não, civil? Então vamos. Vamos lá civil. Vem o trem aí, companheiro. Civil, né? Onde já se viu? Vem o trem aí, companheiro. Lula, eu vou embora, mas vou detonar você, viu? Vou botar essa porra aqui na... Vou botar esse negócio aqui na... Na internet, viu? Eu vou dizer que você está saindo do diretor do PT, ó. Lá atrás, do diretor do PT, ó. Eu vou processá-lo. Olha lá o cara fumando lá. Eu vou processá-lo. Será o que é que aquele cara está fumando lá? Eu vou processá-lo por isso. Eu vou... Eu agora... Eu saindo de Curitiba, eu vou procurar o companheiro de Médio, o companheiro Márcio do Seno e a companheira de Médio. Todos juntos. Rapaz, sai dessa pilantragem, papo. Pô, tio, por que você não vai para a igreja? Não vai fazer... Eu vou disfarçar nessa capaciata dia 23, né, Copacabana, para ver o que vocês vão falar de mim lá. Ah, eu vou te encontrar lá. Eu vou botar todo mundo para dar nome da tua cacunda lá. E aqui? Ó, Lula, ó. Meu diretor é aqui. Lula, passa pra puta o pariu. Eu não quero falar com a gente... Não, ladrão. Ladrão, ladrão. Vai embora, ladrão. Eu não quero falar com a gente...